35 anos de carreira, 10 milhões de discos vendidos, 46 sucessos e 17 mil calcinhas, quer mais? A partir do momento que eu comecei a fazer sucesso com músicas românticas, primeira música de sucesso, uma música que se chama Moça, é uma canção que ele tem um refrão que diz assim, eu quero me embalar dos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder, é pra ele. Então, às vezes eles me chamam de brega por essas coisas também, mas de qualquer forma, com o tempo, isso passou a ser uma coisa romântica, eu acho que eu estou amando loucamente alguém e eu estou diferente, eu estou brega. Músicas bregas? Estou amando loucamente, é a namoradinha de um amigo meu, mas você é brega, errei. Ó, você fez um monte de brega, Chico Guarquilano, seu Chico, o senhor fez, quando olhaste bem, nos olhos meus, teu olhar era de adeus. Você lembra disso? Bregão, brabo, Bethânia gravou, faz de conta que ainda é cedo, essa gravada pela Tim Maia e Gal Costa. Dijavan, meu bem-querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Brega, esse coração é um brega lindo. Lugares bregas. A Disney é brega. Cara, aquele negócio é uma fantasia louca. Todo lugar que você anda, é só cores, aquelas coisas, não é um negócio. É Miami, Miami, o aeroporto de Miami, é um lugar brega. E aqui no Rio? No Rio de Janeiro, deixa eu ver, Anute. Anute é um lugar brega, mas eu gosto de lá também, eu gosto de lá. Asa Branca, eu fui lá muito tempo também, brega. Arco Zalapa, aquilo ali é uma mistura generalizada. Copacabana, Copacabana, aqueles gringos, tudo usando meia, indo à praia. Bacana. Barra da Tijuca, Domingão. E pessoas bregas. Eu acho que a filha do Gil, Gilberto Gil, é uma personalidade brega. Mas eu gosto dela. Não vai me processar, hein? Eu te amo. Ah, tem outras também que eu acho assim, meio brega, aquelas mulheres assim, tudo amalhadoras, assim, que passam do ponto. Meninas, calma. Legal. Mostrar um negócio interessante pra vocês, que às vezes eu chego no show e guardo aqui em casa. Olha, isso aqui é bacana, deve ser bonito, olha. Isso aqui não foi aberto. Pequenininha. Isso aqui parece que foi ousada, hein? Isso aqui é legal também, olha, uma flor aqui, olha. Olha, calcinha. Não vou desmontar, não, tá? E eu acho super legal, sei lá, as mulheres me montam as calcinhas micro, não cobre nada, entendeu? Como é? E daí a pouco vem aquela... Coisa farta. Quando eu recebo uma calcinha grande no palco, eu acho sensacional porque é o seguinte, eu falo assim, não riam, porque será o futuro de vocês. Você é a luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu iu iu, eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Quem será a próxima vítima agora, o que fez comigo um dia vai fazer de novo, tá chegando a hora. O que mais? Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro.